E aí pessoal, beleza? E aí meu Sulo HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações rapaziada, agradeço você de coração pelo apoio, pelo carinho, então se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like, deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal E aí meu Sulo HD, todo dia vai ter vídeo novo aqui hein rapaziada, tô trazendo vídeo novo todos os dias aqui no canal, E aí meu Sulo HD então rapaziada, chega de enrolação Bora lá reagir as batalhas, só bora Não tem problema né meu mano, eu te provo que cê é mirim, porque o tempo caminha comigo, nunca passa através de mim É, o tempo caminha com você, mas cê mata de nego, você tá de besteira, no meu relógio eu tô no pódio, eu olho no ponteiro e tenho planos na coleira Ô bora rapaz, ô rapaz, eu sou ovaluation flash já é um velho, eu escutei essa ruura, engraçado com yaşa que é uma geração Você sabe que eu comecei junto com a sua Ness Kid e com o vásou fl papier... Boa, boa, boa 60, mocha feita no beat do brembão rapaziada Um vez que aconteceu, um vez que aconteceu, um ano, depois que teve sacrificedいやjam Em segundo tempo, eu tô rimando alto, precisa a plateia pedir, se você pedir sangue, eu vou arrancar todo o sangue desse MC. O nosso ataque, fatal, tigura. Tá bom. Ele vai arrancar o meu sangue, demorou, só que nessa daqui no Vang, a sua rima foi caô. Pode arrancar meu sangue, seu animal, injeta na tua veia pra você rimar igual. Um monstro demais. Rima em 3, 2, 1, rima! Eu serei idiota de rimar igual o Breno's, pra eu rimar igual você, tenho que rimar menos. Amigo, sua cara é lavada, você quer ser igual a mim, metade da minha caminhada. É metade da sua caminhada, você falou até que a cara... É metade da sua caminhada, eu vou deter, até porque minha rima não é besteira. Tô ganhando de lavada, sendo MC sujeira. Maço demais, mano. Você é MC decadente, tá na minha frente, você tá no final da ladeira. Ei! Você tá ligado que os moleques aqui é zica. Meu verso brasileiro ali é sujeira, porque eu sou inspirado no flow do Murica. Não, 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 não. Não, não, não. Eu tô no final da ladeira, pertinho da linha de chegada. O Neo tá lá no começo, sabe por que eu vou te explicar? Tô no começo, você passou, tô aplaudindo o seu segundo lugar. Mas eu sou verdadeiro, é um ditado que é do brasileiro. Os últimos sempre serão os primeiros. Animal, na improvisada, se um dia você já chegou lá, você teve que não queimar a sua largada. Os últimos serão os primeiros, sem maldade é o proceder. Eu vou ser o primeiro a te matar e vou ser o último a morrer. Bom, não, bom, bom, bom. Eu sou cruel, não é do Trostezé da Coronel, mas venho na aldeia e te dê um coronel. Rima antiga, tipos da seca. Quer dar selinho na app e depois não reclama se a Lilinha te deixa careca. Tá me desculpem, meu mano, esse é que é a parada. Pega a minha levada, você tá preparado? Tô pronto pra te dar pancada. Rima antiga não, rima de oportunista. Se eu dar o selinho na app é porque eu fui lá no programa, fiquei famoso, ela sabe, eu sou artista. Bom, bom. Acabo num jeito bem técnico, porque você, parceiro, vai morrer de um jeito estético. Pra mim você só fala merda, seu crânio não uso com a colher. Então só porque eu sou artista, eu posso trair minha mulher. Tá me bem com o LAP. Só levar pro coração, tô usando o sucesso contra você. Quem não é antes dos anos 2000, então nunca viu, muito menos sabe. Todo mundo que ia na app dava um selinho, mesmo assim os casamentos não acabavam. E meu parceiro, você tá achando que é bar. Vem com o antigo, mas bateu na trave. Faz favor, cuida da sua vida, que eu que vivo minha vida lá dentro da minha casa. Tudo bem, ô seu Zé Ruela, cê dá um selinho na app. Se a Lili dá um selinho no cara, cê termina com ela? Sabe em PQ, cê é meu egg e a P, porque o que vale pra ela, ô otário, também tem que valer para você. Eu sei que vale o parceiro, por isso mesmo eu tô rimando e ela tá assistindo o que eu tô mandando. Qual que é a fita se ela der selinho em outro, mano? Qual que é, mano? Tá castelando? Mas se fodeu, eu não quero saber qual que é da fita. Volta pra uma talha de rima, o que que cê tem pra poder ficar falando da minha vida? Ele sempre fala da vida dos outros. Cê tá panguando. Usei seu argumento contra você, chorão. Cê tá reclamando? Mas só, mas só. Não, não. Ele tá usando o argumento que foi meu contra mim. Eu já vi que, mano, você não consegue evoluir mesmo, tanto que é ruim. Ele não pegou o meu argumento. Esse parceiro não rima, só trava. Aê, cuzão, você não é MC. Cê pegou e montou, distorceu minhas palavras. Não, não. Não, não, não. Você pode tomar esse claque, eu vou matar quando eu tô na base. Por isso que eu savo vida fazendo minha frase. Você vai ficar no quadro, mesmo que a fucinheira. Meu flow ainda atravessa essas grades. Atravessa a grade? Mano, vai se fuder. Essas daí é uma maldade. Essas rimas é tudo clichê. Não vem com gracinha que é seletiva. Segunda-feira, cachorro mal e tem gracinha. Não tem fucinheira. Você achou que eu não se encher? Fábio de ossório. Eu só tô igualando ao nível do adversário. Tá vendo? Você é cruzão. Gagueja e faz a carinha. Prazer, MC Magrão. Ó. Ele que é seu? Mano, mano. Mano, mano. Maravilha, mano. Mano, mano. Pai, nessa você foi infeliz. Você é MC Nutella sim. Faz o que eu já fiz. Não, eu gosto. Os motivos melhor já treme. Falar do parafílio, essa rima é do gordão ZN. Não leva mal, rima decorada pra passar na seletiva do regional. Vem com o original pra te matar. Você mandou várias, mano. Tudo já foi dito, já foi ouvido. Nesse mundo, meu parça, tudo já foi sentido. Por isso, eu sou o seu problema. Realmente, isso é seletiva, igual a justiça do sistema. É a justiça do sistema. Boa, boa, bacia, bacia. Não acredito pra nós pôr nessa batalha. A justiça do sistema é igual a sua rima Que nós sabemos o que vai dar no final. Essa porra sempre foi falha. Passou aí, mano. Essa porra é boa. Bóra. Passou demais, velho. Vem aqui com uma rima decorada. Renato Rusto disse quais palavras que não foram ditas. E quais rimas que você não foi pensada. Exatamente, mas quem fez como eu fiz? Quem foi professor? Quem foi um aprendiz? É o ritmo pela mãe. Não puxo ou um gatilho. Renato Rusto. Seu problema é com pais e filhos. Ha, 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 ha. Com pai, com vírus, com neto. Com pai, com vírus, com neto. Com pai, com vírus, com neto. Com mãe, com sofrer e ficaram quietos. Mas hoje o papo é louco, eu passo aqui no papo reto. Com argumento vou mudar a mente até do feto. Maçom, maçom. Oh, 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 oh. Eles gritaram pois eles não tão maduro. Você tá pegando mole e não deu quanto eu tô trabalhando duro. Por isso, agora eu te induro. É, realmente, você é um feto. Achou que ganhou prematuro? Tá falando a elite? Não, 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 não. Da, mano, meu reino tá aqui. Por isso, irmão, te bom, mano, que eu tenho. Então, nessa, você vai ter que entender que rimando aqui é o brinco. A coroa tá na minha cabeça e você tem o rei se aquele tá no brinco. Na moral, mano, para de patifaria. Onde dá setor rei na barriga do que ter uma barriga vazia. Escova a minha, essa brincadeira. Sabe o que o Salvador tava vazia. Só que eu consegui encher a geladeira. Ele abastou muito, meu. Mas o cara... Sabe que o que morreu agora são barulhos. Tem que ser boate, foi barulho. A Flamoreira? Ah, esse cara tá bem feliz. A Deia no RJ, aqui é território do puto de Paris. Monstro demais. Sabara, fio. Sabara, sabara. Aí, ó. Rio de Janeiro, junto com a Deia, a maior do Brasil. Não é pra lidar, mas aqui é território hostil. É território hostil. Nossa, nossa, nossa. Eu faço aqui minha e eu te batu nesse limite de trio. O Rafa na aldeia fez a Gimahara ano que... Não, vou jogar sua cara. Fatality do Brezo, rapaz, mano. O Brezo destruiu o chula nessa batalha, mano. Destruiu muito. O cara foi insano, mano. O cara foi insano. Eu vou começar e pôr que tá depois e ir no podcast pedir desculpa. Sua. Quando eu fui na aldeia, escuta, ou seu vacilão. No jogueiro, é Mike no chão. Eu vou, eles é Mike e fui campeão. Boa, dara, 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 dara. Essa batalha aí foi isso, rapaziada. O Breno já amassou o chula nessa última batalha, rapaziada. Então, eu agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Deixa o like. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal, rapaziada. E deixe nos comentários sugestões de temas, rapaziada. Quais as melhores batalhas, os melhores MCs. Qual batalha que você quer que eu faça, Riete, aqui no canal RimaSoloHD. Eu agradeço você de coração pelo apoio, pelo carinho. E todo dia eu vou trazer vídeo novo aqui pra vocês, rapaziada. Tamo junto. É nóis, RimaSoloHD aqui. Com mais um vídeo. Falou. Com mais um vídeo.